SEXO E DESTINO Primeira parte, médium Valdo Vieira Capítulo 5 Imperfeitamente refeitos do assombro que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos em benefício do amigo, que, embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão. Ao contato das mãos do benfeitor que mobilizava proficiente a energia magnética, Nemézio expunha as deficiências do campo circulatório. O coração, consideravelmente aumentado, denotava falhas ameaçadoras com o endurecimento das artérias. O examinado, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na artéria esclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar, manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovado, longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou. Nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores E, além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o genro de neves, na cadeira estofada a que se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos à memória, elucidando-nos todas as dúvidas por intermédio de reações mentais específicas. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando o que se nos revelava por inteiro na afeição de um doente voltado para esclarecimentos da anamnese. Rememorou as torturas ligeiras que vinha experimentando a miúde. Vasculhava a lembrança, atendendo-nos a perguntas. Alinhava acontecimentos passados, fixava por menores. Reconstituiu, quanto possível, as fases do desconforto a que se vira atirado, subitamente, com a perda dos sentidos que sofrera no escritório dias antes. Sentira-se desamparado de chofre, ausente. O pensamento esvaira-se-lhe da cabeça, como se expulso por martelada interior. Pavoroso desmaio, que se lhe representara infindável quando perdurara simplesmente por segundos. Retomara a noção de si mesmo, atarantado, abatido. Curtira apreensões em si mesmado por muitos dias. Para desafrontar-se, expuseram a ocorrência perante velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinçar o fenômeno. A tela, rearticulada por ele, na imaginação, salientava-se tão nítida que lográvamos contemplá-los juntos. Nemésio e o companheiro que lhe tomara confidências, como se estivessem filmados. O marido de Beatriz, inconscientemente, configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes da entrevista que provocara com o colega de negócios e do entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira. Não lhe cabia adiar providências. Devia procurar um médico, analisar as próprias condições, definir os sintomas. Traçou advertências. Verificava-se-lhe facilmente a fadiga. No rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivalia a puxão de campainha no apartamento da vida. Sério vaticínio, enfermidade à porta. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta. Responsabilidades em penca. O tempo escasso. Acompanhava a esposa na travessia das horas derradeiras. Um doloroso término de existência e não encontrava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das ademoestações, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo secretamente arquivado no cofre da alma, desvelava para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Internecido, ao toque de amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Semelhava-se a menino Peralta, quando espontâneo e obediente ao clima dos pais. Aclarou positivo a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão a preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem, feliz. Qualificava a afeição de Marina como o reencontro da mocidade que ficara para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que lhe sedimentavam as noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, erigia-se-lhe agora no ânimo em forma de relíquia que situaria reverentemente, em breve, no Museu das Lembranças Mais Caras. Imperturbável, correta e simples, transformar-lhe a volúpia em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocar a esposa no lugar da genitora que a morte levara. Disputava-lhe por instinto o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada em seu olhar. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, Conquanto generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esponsalício da terra, o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Andava em dia com todas as teorias da libido. Vez por outra, demandava cidades próximas em noitadas boêmias, asseverando de retorno aos amigos que assim procedia para desferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo a esposa Corbelias de alto preço, que Beatriz acolhia em levada. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo e mais terno. Reconduzido, porém, mais dilatadamente, aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Varava de novo as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam a maneira de animal arrombando cerca. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa invariavelmente abenegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual a dele, e aterrava-se. Isso nunca pensava. Se Beatriz pudesse, ainda que deleve o voto feminino em outro homem, era capaz de matá-la. Não hesitaria. Nesses momentos, impressões contraditórias agitavam-lhe o espírito limitado. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrência à posse daquela quem confiar o seu nome. Inquietava-se, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilo, recordando-o à esquisita conceituação de velho amigo que consumira a existência alcoolisado entre os despojos endinheirados de parentes ricos e que lhe tisnara os sonhos do lar quando menino. A repetir-lhe frequentemente, Nemésio, mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Compreensível que, regando a raiz do caráter com as águas turvas de semelhante filosofia, atingisse o genro de Neves no marco dos 60 anos, com os sentimentos deteriorados no tocante ao respeito que um homem deve a si mesmo. Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava, reaprendera os cuidados da preservação individual. Readquirira o gosto de vestir-se com distinção, selecionando figurinos e alfaiates. Refinara a sensibilidade masculina, afeiçoara-se aos programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, lograra despojar-se da adiposidade oscilante. Disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas que lhe esmaltavam de prata a cabeleira densa. Elegia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivos de leveza e elegância sempre novos. Pagara hábilmente instruções e pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade e embelezara-se, vaidoso, lembrando o antigo edifício sob nova decoração. Evidentemente, não raciocinava apreensivo, não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a de se lhe acentuar as disposições ao prazer. Recusaria, perempetório, toda medida endereçada a suposto reajustamento orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia, o problema. Providência medicamentosa apenas a que lhe arejasse o espírito, rejuvenescendo-lhe as forças. O irmão Félix voltou a dizer-nos Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrola-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos usados solaparam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou agoniado o vinco mental entre mostrando haver assimilado mecanicamente o impacto do grave enunciado. E se piorasse, considerou de si para si. A figura de Marina repontou-lhe da alma. Nemésio divagou-se esmarento. Concordaria, sim, em recuperar a saúde, mas somente depois, depois que retivesse a jovem no lar, entregue a ele em definitivo pelos laços do matrimônio. Enquanto não a recolhesse nos braços sob regime de compromisso legal, não aceitaria a proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugira deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimentos e bebedices, que, na posição de homem, enamorado acreditava dever-lhe. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou-lhe recursos magnéticos em toda a província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ao término da longa operação socorrista, Neves Taciturno não encobriu o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe na cabeça, plasmando pensamentos de censura, que, não obstante respeitosa, nos alcançavam em cheio por chuva de vibrações negativas. Talvez, por isso, o benfeitor sugeriu o dono da casa abandonar o recinto. Solicitação muda que Nemésio atendeu de pronto, já que munira das escoras que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Os três a sós tornamos a conversação. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou. Entendo, Neves, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho com que semelhares palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desafogou-se. Quem entende menos sou eu. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade. Um homem igual a este que me desrespeita a confiança paterna. Quem não lhe vê no espírito a poligamia declarada? Um, um sesentão desavergonhado que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Dementara-se Neves diante de nós. Retrocedera mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava, transtornado, sem que lhe pudéssemos cercear a emoção. Faço força, gemia cabrunhado, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é o mascarado. Tenho estudado a ciência de perdoar e servir. Tenho aconselhado serviço e perdão aos outros, mas agora, divididos por simples parede, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado, minha filha conformada aguardando a morte. De outro, meu genro e essa mulher que me insulta a família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente ou sendo chamado a tolerância? Mas como suportar um homem desses? Não adiantou um aceno à prudência na pausa curta. Antigamente, tartamudeou ele desesperado. Acreditava que o inferno depois da morte fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos. Isto é a purgação de nossos pecados. Félix aproximou-se e ponderou segurando-lhe afetuosamente as mãos. Calma, Neves, sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ser entendido. Entendido? Entaramelou-se o interlocutor. Não chegará a ter visto? E acrescentou quase irônico. Sabe, senhor, qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Sei, mas deixa-me explicar, clareou Félix com brandura. Principiemos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Como exigir da criança experiência da madureza ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Sabemos que crescimento do corpo não expressa altura de espírito. Nemésio é aluno da vida. Qual nós mesmos sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos? O que seria de nós na situação dele sem a visão que atualmente nos favorece? Provavelmente cairemos em condições piores. Quer dizer que devo aprová-lo? Ninguém aplaude a enfermidade nem louvo o desequilíbrio. No entanto, seria a crueldade de recusar simpatia e medicação ao doente. Consideremos que Nemésio não é um companheiro desprezível. Emarinhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa a quem presta assistência. Mostra-se engodado por extravagâncias emotivas e caráter deprimente que lhe dilapidam as forças. Contudo, não esqueceu a solidariedade resolvendo oferecer casa própria e gratuita a senhora que lhe presta serviços remunerados. Acredita-se dono de juvenilidade física absolutamente irrisória, quando na realidade carrega um corpo em prematuro desgaste. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem que o menos cabe conquanto lhe consagre a preço respeitoso. não bastariam estas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós com a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernemos? Não podemos enaltecer-lhe as manobras lamentáveis na esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele na ficha de analfabeto das verdades da alma ainda não tombou de todo. Com significativo tom de voz o instrutor acentuou Neves, neves, a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves silenciou de certo controlado pela influência do amigo venerável e quando conseguiu e quando consegui fitá-lo depois de alguns momentos de expectativa percebi que se pusera humildemente em oração.